Quem me vê sorrir Quem sabe o quanto eu busquei Quem olha para mim não imagina que fui humilhado Até quem me amava me deixou sozinho, jogado Quem sabe a minha história pode ser igual a sua E se você está nesse deserto, a culpa não é sua Palavras que lançaram pra tentar lhe derrubar Mas hoje o seu Deus já decretou que essa fase vai passar Não vai passar de hoje, existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou hoje, confirma Não existe gigante que meu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória Até os teus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda vou ouvir falar da tua história Quem me vê sorrir não sabe o quanto eu chorei Quem me vê assim não sabe o quanto eu busquei Quem olha para mim não imagina que fui humilhado Até quem me amava me deixou sozinho, jogado Quem sabe a minha história pode ser igual a sua E se você está nesse deserto, a culpa não é sua Palavras que lançaram pra tentar lhe derrubar Mas hoje o seu Deus já decretou essa fase vai passar Não vai passar de hoje, existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou hoje, confirma Não existe gigante que meu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória Até os teus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda vou ouvir falar da sua história E se você está nesse deserto, a culpa não é sua E se você está nesse deserto, a culpa não é sua Se Deus já decretou hoje, confirma Não existe gigante que meu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória Até os teus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda vou ouvir falar da tua história Falar da tua história Falar da tua história Falar da tua história O Senhor